A CIDADE NO BRASIL 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 Estos mesmos são os motivos por quais escolher os padrinhos se convierte em algo sumamente importante, pois, enquanto somos humanos com tendência à imperfeição e desbalance, eles influirão grandemente com seu campo electromagnético emitido por sua conducta na formação da nova vida do indivíduo, assim como uma mãe influi sobre os filhos desde que eles estão em seu ventre. Quais são as características da conduta e personalidade de seus padrinhos ou futuros padrinhos? O conhece você? Hágalo enquanto há tempo para evitar lamentações futuras.